Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Eleni do canal Delícias da Eleni Hoje foi dia, gente, de eu comprar meu feijão Olha, esse feijão eu compro pro ano todo Olha o capricho onde eu compro, ele já vem catado E o moço embala, saquinho por saquinho e eu congelo Esse feijão é o bico roxo É um feijão que fica mais vermelho Ele fica mais vermelho, eu gosto de cozinhar ele até desmanchar E a gente congelando ele, você vai ter feijão novo o ano todo Porque vai chegar mais pro final do ano Esse feijão colhido agora já vai ficar meio cascudo Fica aquele feijão com casca dura, horrível Então eu compro, congelo, tiro um pouquinho A hora que eu vou fazer E fica mais fácil eu como feijão novo o ano inteiro Gente, eu gosto muito desse feijão Pra mim é o melhor Bico roxo Ele é colhido agora no mês de maio Aí eu já comprei isso tudo aqui Vai ficar pro ano todo Agora eu quero falar pra vocês Que eu vou deixar aqui na tela Como eu faço o meu feijão Eu deixo ele cozinhar até desmanchar Fica muito gostoso Não tem quem não gosta Gente, vale a pena assistir Aqui no canal Como eu faço o feijão Olha, tô muito feliz Gente, porque esse veio Simplesmente maravilhoso Olha que maravilha Tchau pessoal Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau